Quebrei o teu prato Tranquei o meu quarto Bebi teu licor Arrumei a sala Já fiz tua mala Fus no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso acabou Que está morto Jogue a cópia da chave Por debaixo da porta Para não ter motivo De pensar numa volta Fique junto dos teus Boa sorte e adeus Quebrei o teu prato Tranquei o meu quarto Bebi teu licor Arrumei o meu corredor Arrumei a sala Já fiz tua mala Pus no corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto Fiz um tipo de aborto Dos teus Boa sorte Adeus Boa sorte Adeus Boa sorte Adeus Boa sorte 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 Boa sorte